Constituído em assembleia realizada na última segunda-feira pelos clubes, o presidente da Federação Paraibana de Futebol, Nozman Barreiro, disse que não vai deixar o cargo e já acionou a Justiça e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para garantir a sua permanência na presidência. Nozman, dessa cadeira você não saiu ainda? Ah, não há nem motivo. Nós fomos colocados aqui através de um processo judicial e a própria CBF já reconhece e só falta dar legalidade na condição de vice-presidente que eu sou e hoje presidente da Federação. Tudo dentro da legalidade, conforme estatutária. Essa suposta assembleia que fizeram aí, com uma minoria de clubes, uma assembleia que foi considerada PIF, chamaram até um representante da CBF, que foi uma decepção total até para ele, creio que sim, pelo que nós conversamos, e, diante de tudo isso, ele já está com seu relatório pronto e possa até que alguém seja punido pela própria CBF. Por isso que, ontem, protocolamos algumas petições para a Polícia Civil, o Ministério Público e, hoje, estamos ajuizando algumas ações criminais pelas irregularidades que foram cometidas nessa própria assembleia e no próprio edital e no decorrer das coisas. Então, nós estamos, desde o início, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei. Qual é a prioridade da Federação atualmente? É o campeonato paraibano? A prioridade é o que nós estamos fazendo nesses poucos dias de gestão. Tudo que estava agendado e pré-agendado, que vem a não prejudicar os clubes, é o que nós estamos fazendo. Algumas coisas que não estão corretas, estamos sentando com os clubes e discutindo. Tem agora um próprio, o próximo campeonato, que é o da segunda divisão. Já vamos, agora, marcar uma data e fazer um próximo arbitral e discutir com os clubes, que é isso que nós estamos fazendo. Tudo o que for acontecer aqui, nós vamos discutir com os clubes. É muita novela, né, gente? Que situação vive o nosso futebol? Mas vamos ver como é que essa situação vai permanecer daqui pra frente. Quando começar a campeonato paraibano, vem a novela dos estádios. Vamos ver, vai vendo. Olha, vamos falar agora...